Alô, alô entusiastas, tudo bem com vocês? Cadê meu material aqui? Tá aqui! Hoje é dia de estreia na minha coluna aqui no Ave Notícias. Com isso, eu queria trazer um tema muito especial. E após um longo período de reflexão sobre isso, eu decidi trazer um tema interessante. E por mais óbvio que possa parecer, às vezes é preciso ser dito certas coisas. Eu tentarei dedicar esse espaço aqui sempre a temas que nos levem a refletir. A refletir como pilotos, como pessoas dentro da pista. Sempre olhando para o futuro do Ave. E é claro, o tema de hoje é quanto vale uma corrida virtual. Primeiramente, é preciso definir quanta corrida na qual você está envolvido vale para você. E a resposta para isso é muito simples. A corrida tem exatamente o valor que você dá para ela. Pode ser esse valor monetário ou não. Depende do seu envolvimento. Para um dono ou administrador de liga, essa mesma corrida pode ter valores diferentes. Com certeza, envolvimentos monetários. Aliás, se tivermos 30 pilotos na pista, cada um pode dar um valor diferente para essa prova. É muito comum isso. Mais uma pergunta que poucos de nós fazemos é Quanto vale essa corrida para o piloto A ou B? Sem perguntar, não temos como saber. E talvez nem perguntando. Porque é bem provável que a maioria no grid nunca tenha feito essa reflexão. Nunca tenha se perguntado para si mesmo quanto está dando de valor aquela corrida. Vamos tentar achar aqui um indexador comum para tentar, por exemplo, dar valor à corrida de todos. Então, vamos lá. Vamos usar um indexador e a gente vai usar o tempo. Se alguém tem tempo de fazer dezenas de corridas em uma semana, É claro que para esse piloto, se der algo errado em uma, pouco tempo depois ele está fazendo outra corrida e tanto faz. Mas e para aquela pessoa que pode fazer pouquíssimas corridas em uma semana ou em meses, etc. Devido a trabalho, família, tanto faz. O motivo cada um tem o seu. Cada corrida tem um peso muito maior para essa pessoa. E se a gente levar esse fator tempo para corridas em ligas, Então, onde os pilotos ficam semanas, uma, duas ou até mais semanas treinando, preparando o seu carro, setup, estratégia de boxe, de corrida e tudo mais, para se sair bem nessa corrida. E se algo der errado e essa corrida acabar prematuramente, esse indivíduo não perdeu os 40 minutos da corrida, uma hora da corrida, seja lá quanto tempo seja essa corrida. Ele perdeu semanas de trabalho. Quantas horas ele não trabalhou durante as semanas para tentar ir bem? Óbvio, existem N razões para uma corrida acabar prematuramente. Mas a gente vai chegar lá. Enfim, quando a gente vence uma corrida e não ficamos extremamente eufóricos com isso, muito provavelmente não tinha tanto valor para a gente aquela corrida. Por outro lado, quando a gente fica muito chateado, muito puto, quando uma corrida não foi tão boa, talvez a gente tenha dado valor demais para essa corrida. Com tempo e maturidade, a gente aprende a dar o devido valor a cada corrida. Vamos deixar claro, acidentes acontecem, problemas de conexão, queda de energia, etc. Mas onde eu quero chegar com isso? Quando somos indisplicentes ou irresponsáveis ou até mesmo maldosos dentro da pista e com isso acabamos com a corrida de alguém de forma prematura, nunca saberemos de fato o quanto estamos tirando dessa pessoa. Porque não sabemos o valor que essa corrida tem para aquele indivíduo. Eu vou dar um exemplo muito pessoal meu. As corridas para mim acabam tendo um valor muito terapêutico. Eu tenho rotinas estressantes, seja trabalho, trânsito, dinheiro, etc. Todo mundo tem. Mas aqui é o meu momento terapêutico. Então, quando alguém estraga isso, não estragou só a minha corrida. Acho que me fiz entender. Então, assim, tente preservar a corrida. A sua e as do demais. Às vezes é mais valioso perder uma posição dentro da pista a estragar duas ou mais corridas. Porque se eu me envolvo num acidente e os dois carros ficam ali no meio do caminho, podem vir dezenas de carros atrás e serem prejudicados também. Tudo porque eu não quis perder uma posição. Então, óbvio, tem que ser disputado. Por isso chama disputa. Eu não vou... Eu não estou falando para você ser bonzinho. Não estou falando para você ser uma... Sede a posição. Chegou o carro, deixa passar. Não, não. Dispute. Mas tente achar até onde vale a pena. Eu acho sempre mais valioso a gente tentar ser respeitado na pista pelo nosso caráter dentro dela. E não simplesmente pelo que o cronômetro te diz. Não ache que a sua corrida vale mais que a corrida de alguém. Independente do que o cronômetro diz sobre você ou sobre aquela pessoa. Cada pessoa dá o valor à sua própria corrida. Então, assim, eu deixo o convite para a gente refletir sobre esse tema. Eu quero sempre trazer conteúdos desse tipo. Que nos faça refletir e tentar ser melhores na pista. Não só mais rápidos, melhores acertadores de carros, mais técnicos. Mas ser pilotos melhores. Porque, assim, com isso, todo o esporte ganha. Todo o AV ganha. É óbvio, você tem que se esforçar. Você tem que ser mais rápido. Você tem que buscar o que você quer buscar. Mas isso é uma busca pessoal. O que eu quero trazer aqui são coisas para a comunidade. Tá bom? Lembre-se sempre. A pista é virtual. O carro é virtual. Mas a corrida é de verdade. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo.